Eu, o primeiro emprego praticamente assim, fichado, né? E a oportunidade de trabalhar aqui, conhecer pessoas, evoluir na escola internacional, crescer, pelo conhecimento dos traços de caráter, pelas grandes oportunidades que a escola internacional oferece. Olá, bom dia! Bom dia! Eu tenho uma pergunta pra você. Por que é bom trabalhar com o Franco? Cara, ele é muito profissional. É uma das pessoas mais queridas da escola justamente porque ele está sempre disponível, ele está sempre sorrindo. Impressionante como ajuda todo mundo. Os clientes gostam dele, os colegas também. Enfim, o Franco é nota 10. Muito bom. Por que? Ele é agradável. Ele é uma pessoa simpática, uma pessoa que dá pra tudo. Uma ótima pessoa, não tem o que falar. Está sempre à disposição, não tem o apagetudo. O Franco é uma pessoa proativa, é ótima. É um cara super comprometida, né? Ele é disposto a fazer o máximo que ele pode e ele consegue. Que é legal. Ele sempre está disposto. Ele é espetacular, fantástico. Ele é um amigo, um companheiro excelente. Porque ele é um funcionário nota mil. Porque ele é uma pessoa excelente acessível, flexível, simpático. É um funcionário exemplar. Na verdade, não existe uma pessoa que não seja amiga dele na escola, porque a postura dele chama amizade, chama a atenção das pessoas e promove que as pessoas cada vez mais gostem dele. E por isso, Franco, eu mando um beijo pro seu coração.